Música Bem-vindos a Mágica do Preço Pessoa No programa de hoje eu trouxe o Motoqueiro Fantasma Ressuscitei Uma das salvades que dá faz tempo Na minha pilha de leitura e resolvi ler Eu gosto do personagem Mas ele tem poucas histórias e muitas foram puladas No Brasil, então de vez em quando É legal dar uma visitada nisso Bem, aqui a gente tem o arco O ciclo vicioso que é o início Do sexto volume de Ghost Rider Lançado em 2006 Entre 2006 e 2009 Aqui a gente tem principalmente O Daniel Way como roteirista E vários desenhistas Foi uma série com 35 números entre 2006 e 2009 Vai pegar justamente aquele período Bem, essas histórias aqui São pré-Guerra Civil Mas depois tem a Planeta Hulk Vários, tem vários Encontros do Motoqueiro Com o Universo Marvel E é o retorno do Johnny Blaze Que seria o primeiro Motoqueiro Fantasma Bem, como eu disse é meio confuso A forma como é publicada nos Estados Unidos E no Brasil também E no Brasil também O personagem Bem, vamos lá Fazer essa contextualização Só para vocês verem Essa edição Ela tem também As edições 1 a 7 Do Ghost Rider Do Daniel Way E tem a primeira E tem a primeira aparição do personagem Na Marvel Spotlight 5 Que é de 72 Olha só para vocês verem Olha só para vocês verem O desenho do Mike Plog A criação é Roy Thomas com Gary Friedrich E aqui a gente tem Esse Johnny Blaze Sendo criado As primeiras histórias do Motoqueiro Fantasma Vindo numa linha Da tentativa da Marvel Trazer de volta O universo Ou pelo menos Personagens mais inspirados no horror Aqueles códigos de conduta Dos quadrinhos Eles estavam ficando mais flexíveis Então era possível trazer Um cara que vende a alma para o demônio Como protagonista das histórias E bem Fez sucesso para caramba Ele foi Ele teve 75 números Mais ou menos Foi até 1981 O personagem Depois ele foi O Motoqueiro Fantasma Embora não participe diretamente No universo Marvel Ele tem séries até que longevas De 70 números 90 números É dos anos 2000 para cá Que foi diminuindo mais Esse A presença dele Apesar disso Essas Interações que ele tem Quase uma interação própria Num universo A parte São Desenvolvimentos bem interessantes Com dois personagens Principalmente O Johnny Blaze inicialmente Depois o Danny Cat Nos anos Nos anos 90 E aqui a gente tem Essencialmente O Johnny Blaze É legal também Que a origem do personagem A origem De criação Como que o personagem Foi criado Pelo Roy Thomas E pelo Gary Frederick É que além dessa Além dessa necessidade Da Marvel De trazer personagens Mais do horror E é nesses anos 70 Que a gente vai ver Os Tem o Drácula O Lobisomem E outros personagens Que vão ganhando Títulos próprios O Motoqueiro é o que Se mantém por mais tempo Mas que vão ganhando Títulos próprios Que vão E às vezes Não vão fazer parte Do universo Super heroico Foi uma inspiração Também De um outro personagem Que os dois tinham criado Nos anos Em 68 Na verdade 67 Que é o Cavaleiro Fantasma Que não tem aqui a imagem Ah, talvez tenha Aqui no finalzinho É até umas imagens Mais Recentes Mas que é o Cavaleiro Fantasma Que é um Motoqueiro Não É um Ghost Rider Do Velho Oeste Inclusive o Johnny Blaze Encontra Esse Esse Cavaleiro Mais pra frente Na linha Na série original Do personagem Enfim É uma mistura Desse personagem Com outro personagem Que eles criaram Que seria Bem tosquinho Aqui eu estou tentando Pegar o O nome dele Que é o mestre das proezas Seria um vilão Do Demolidor E a gente está No início dos anos 70 Além da parte mística E sobrenatural Bastante Influente Na cultura estadunidense Na cultura mundial Em geral Também tem o lance Que nos Estados Unidos Estavam fazendo sucesso Esses pilotos de prova Pilotos Que ficavam rodando Nas rodas Pilotos de moto Que ficavam rodando Nas rodas mortais Pulavam carros Então junta tudo isso E transforma E cria Um novo personagem E bem Como eu disse Ele fez bastante sucesso Foi até 1981 Até ser cancelada E depois O personagem Foi sendo revisitado Aos poucos Mas ele já estava Tecnicamente Estabelecido Essa série Ela é de 2006 2006 É o momento Onde a gente ainda Não tem o universo Cinemático da Marvel Porém Os personagens Os super heróis Eles estavam Entrando com bastante Força No cenário De filmes X-Men Homem-Aranha Principalmente Mas a gente tem os filmes Do Demolidor Inclusive O filme Do Motoqueiro Fantasma Com o Nicolas Cage Que vai ser lançado Em 2007 Então 2006 É o momento Que isso está sendo Elaborado Ou seja O filme já está sendo produzido Então vamos fazer uma série Ressuscitar Esse personagem Para tentar um Alavancar A venda do outro E a história É uma história legal A gente começa no inferno O Johnny está preso No inferno E consegue uma forma De fugir de lá O problema é que Quando ele foge O demônio vai junto O Lúcifer vai junto dele E se divide Em 666 pedaços Esses 666 pedaços Chovem No mundo No planeta Terra E são Pedaços da alma Do Lúcifer Que vão entrar nos mortos Ou recém-mortos Esses recém-mortos Eles acordam E começam a tocar O terror total O Johnny Blaze Ele tem que Ao mesmo tempo Capturar Matar Esses mortos Rematar Esses mortos Mas com o perigo De a cada morte Essa alma A destruição De uma dessas almas Na verdade Vai para as outras Então o poder Vai sendo acumulado Até que o Lúcifer Estar Ele vai estar Efetivamente Completo E isso É completamente problemático Bem Essa seria Olha só A legião de almas Do Lúcifer Essa seria O plot Principal Que daria início A toda essa fase Que daria 35 edições Mas esse início Ele tem uma coisa Interessante Tem a presença Do Motokero Tem a presença Do Doutor Estranho Nas primeiras Nas primeiras edições Parece um tanto Quanto jogada A presença dele Isso serve mais Para essa outra Personagem Que é mais ligada Ao Doutor Estranho Que eu esqueci O nome dela Esse ser Meio Angelical Que o Motokero Até chama Ela de Anjo A Nume 7 Que o Motokero Até chama Ela de anjo Ela que explica Tudo que vai estar Acontecendo Ela que dá o plot A trama Que o Johnny Blaze Vai ter que seguir Nos próximos números E interessante Vai Tem esse início É uma introdução Tem várias Interações Explosões Corridas Tudo Perfeito Para um motokero Fantasma Correndo Pelas Estradas Dos Estados Unidos Mas aí A edição O que seria Equipalente A edição 6 e 7 Estadunidense A gente tem Uma mudança De desenho Que é o desenho Do Richard Corbin Que é um desenho Muito bacana Mas O problema Não é nem o desenho É que parece Que o roteiro Muda completamente A gente tem Um mini arco Do Johnny Blaze Sendo Tentando capturar Um dos Uma das partes Do Lucifer Aí ele fica Desacordado E é preso Numa Numa cidadezinha Tenta Tentar fugir de lá E tem um advogado Parece que essa história Não cola com o resto Da história Que estava sendo contada E fica Bem estranho Os desenhos Do Corbin É o que chama Mais atenção Além da apresentação De vários poderes Que o Johnny Blaze Não tinha Era do Danny Cat Como o olhar Da penitência Mas que agora São incorporados Nesse novo Velho personagem É legal A história em si Ela é interessante Mas Um dos problemas Dessas coleções Da Salvat É que sempre são Inícios E nunca Dá a continuidade Nesse caso A gente Ele pede Que a história Continue A gente tem vários Arcos São 35 edições Como eu disse E que Bem Aqui a gente tem Apenas A introdução Para satisfazer Pelo menos um pouco A gente tem No final Essa breve história Do motoqueiro Do motoqueiro Fantasma Que vai fazer Um resumão De tudo que aconteceu Com ele Desde que ele foi criado Até o momento Que isso aqui Foi lançado Que é 2000 Acho que 2012 2013 Alguma coisa assim E aí a gente tem Até os eventos Até os eventos De 2014 Quando Johnny Blaze Volta a ser O motoqueiro Fantasma Mais uma vez Mas tem um Resuminho Do que aconteceu Nesse arco Do ciclo vicioso Quais foram as Consequências Do ciclo vicioso Enfim Aqui a gente tem Ainda os bastidores Do motoqueiro Fantasma Da criação Que foi um pouco Do que eu trouxe Para vocês Legal É uma história legal Se vocês encontrarem Para ter um gostinho Do personagem Acho que vale a pena Mas infelizmente Fica meio Solto Fica faltando Essa continuidade Essas histórias Já foram publicadas Aqui no Brasil Não sei se toda A sequência Mas pelo menos Parte dela Naquela revista Do universo Marvel Lá em 2007 2008 Como eu disse Perto do período Da guerra civil Inclusive as capas Das primeiras edições Do Desse primeiro arco Elas são da guerra civil As capas Da revista Universo Marvel Que foi lançada Aqui pela Panini Enfim Eu vou ficando para aqui Esse foi o motoqueiro Fantasma Com mais uma edição Da Salvat Que eu vou pegando Aos poucos Da minha pilha de leitura Com o arco O ciclo vicioso E a primeira edição Do personagem Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapéu Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba O pessoal Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz várias entrevistas Várias recomendações Listas Então procure Spotify Anchorage Os episódios são de certa forma Temporais Então dá para escutar Qualquer um deles A qualquer momento E além disso Link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Essas revistas da Salvat Provavelmente não tem na Amazon Mas tem alguma coisa Do motoqueiro Que vocês encontram E qualquer outra coisa Como eu digo De vez em quando Um Playstation 5 Comprado pela Amazon Pelo meu link Vai ajudar muito A trazer Sempre coisas novas A trazer outros Outros títulos e tal Vou ficando para aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos